Fala povão do verde, bem-vindo ao canal de hidroponia que faz de tudo e mais um pouco. Já deixa o like e compartilha para fortalecer e motivar a fazer mais vídeos. Hoje nós vamos trabalhar com reposição de mudas, segue essa bagaça que o trampo é frenético. Vai ser no modo acelerado, aqui estamos repondo mudas de rúcula e coentro. Essas mudas fazemos no substrato, usando bandejas de 200 células. Hora de ligar o turbo, horas de trampo em 15 segundos. Para a gente poder repor as mudas, temos que lavar, e a mulher é desenrolada na lavagem de cano. Eu não consigo acompanhar ela repondo as mudinhas. Henry, acelera esse vídeo para não ficar chato. Você que manda minha patroa. Estamos tentando fazer um conteúdo diferente, mais dinâmico e mais detalhado da nossa rotina. Se você gosta desse tipo de vídeo, compartilha para fortalecer. Ops, eu preciso de um tripé urgente, lá se vai o celular. Aqui o 06 já está colocando as mudas nas bancadas. A gente trabalha rápido e com foco para o dia render bem. Hora de acelerar. Depois que terminamos de repor as mudas, fomos colher o pedido do cliente. Esse cliente é de lanchonete. A maioria das lanchonetes trabalham apenas com alface, crespa e temperos. Todas nossas sobras são recolhidas para alimentação das galinhas no sítio do vizinho. No nosso sistema, retiramos os perfis da bancada e levamos sempre para a mesa que está limpa. E esperando as plantas, que retiramos todas as folhas com defeito, para mandar a alface quase limpa para o cliente. Qualidade acima de tudo. Pedido pronto, Henrique. Agora tu pega a bomba e vai bater adubo foliar. Será que esse dia não acaba? Estou cansado, mas simbora. Ufa, já deu por hoje. Aqui está o resultado do dia. Mudinhas todas colocadas e mais uma bancada cheia. Que venham amanhã. Mudinhas todas colocadas e mais uma bancada que está limpa. Mudinhas todas colocadas e mais uma bancada que está limpa.